Música Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, envia Teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Paz, ó Pai, e pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, Os justos perseverem na graça, e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, Olha, Tua mãe e Teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo. Jesus perguntou a aquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação A ruptura com os laços familiares foi uma das exigências do serviço ao reino, com as quais Jesus se defrontou. Também por exigência do reino, foi levado a constituir, sobre novas bases, uma comunidade cujo relacionamento interpessoal deveria ter a profundidade do relacionamento familiar. A comunidade dos discípulos de Jesus pode ser definida como a família do reino, cuja característica são os laços fraternos que unem seus membros. Nesta perspectiva, ficam em segundo plano as ligações pelos laços sanguíneos. Doravante, ser mãe ou irmão de sangue, não tem importância. O critério de pertença à família do reino consiste em submeter-se à vontade do Pai, sendo-lhe obediente em tudo. Importa mostrar com ações concretas esta submissão. Aí o agir do discípulo identifica-se com o agir do mestre, a ponto de Jesus poder considerá-lo como irmão. A vontade do Pai é o imperativo na vida de ambos. Assim, a ligação entre Jesus e os seus discípulos era muito mais profunda do que a sua convivência física com eles. Havia algo de superior que os unia, sem estar na dependência de elementos conjunturais, quais sejam a pertença a uma determinada família, raça ou cultura. Basta alguém viver um projeto de vida fundado na vontade do Pai para que Jesus o reconheça como pertencente à sua família. Para ele, estes são seus irmãos, suas irmãs, suas mães. São irrelevantes outros títulos de relação com Jesus quando falta este pré-requisito. Rezemos pelos doentes que fazem hemodiálise. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto